Hoje é dia 20 de janeiro, o ano já começou há 20 dias 2020 e tem uma campanha chamada Janeiro Branco, possivelmente você já ouviu falar, uma ação dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas próprias vidas, seus sentimentos, suas emoções, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas se conhecem. Bem, sobre isso eu vou conversar aqui com uma psicóloga para falar sobre essa campanha, sobre saúde mental, é a Kátia Torres. Kátia ou Carla? Carla. Carla Torres. Obrigado, Carla, por sua presença aqui. Te agradeço. 2019 foi um ano desafiador para muita gente, eu sei que muita gente conseguiu realizar seus sonhos, outras pessoas não conseguiram e já começa o ano novo com uma carga muito grande. Eu acho que o primeiro, eu acho que o foco dessa campanha é justamente esse, né? Primeira resolução de 2020 é cuidar de si, da sua própria saúde, da sua saúde mental. Sim, verdade. Não é à toa que é em janeiro, no início do ano, que é um período que a gente utiliza para refletir, para pensar em mudanças de estilo de vida de uma maneira geral, né? Bom, o janeiro branco, ele é uma campanha que ele tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e da saúde emocional. Para se ter uma ideia, o número de pessoas com depressão ou com algum tipo de transtorno de ansiedade ganhou uma proporção tão grande que a Organização Mundial da Saúde fez um alerta a nível mundial. Aqui no Brasil, a gente está ocupando a posição de um lugar, um quinto lugar. O quinto no mundo? No mundo. Nossa. Então, é de fato um assunto pertinente e de muita importância. E por que janeiro, Carla? Por conta da mudança de ano. É uma época que a gente utiliza para pensar, para refletir sobre nossas vidas, sobre nós mesmos, a começar a dieta, a começar a ter um estilo de vida diferente. Então, essa saúde mental que se fala é em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Nas emoções, no dia a dia, no trabalho, na vida, nos relacionamentos. Exatamente, exatamente. Na verdade, o foco é valorizar a subjetividade, valorizar o alto olhar, ter essa chance de observar as suas emoções, observar os seus sentimentos, falar sobre eles. A gente percebe uma facilidade para falar que está com dor de cabeça, para falar que estou com a pressão alta e estou com dificuldade de baixar. E por que não falar de uma tristeza recorrente, de uma ansiedade que está com dificuldade de ser controlada? Por que não falar disso? Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de eu me ajudar e de procurar ajuda? E de procurar ajuda. Tem profissionais capacitados para isso, para esse processo de autoconhecimento que vai visar tanto a prevenção quanto o tratamento. E o outro? No seu caso, você pode perceber em mim que eu estou precisando cuidar mais de minha saúde mental? Sim, com certeza. É um outro ponto importante. A gente observar o outro. A gente vive num mundo muito individualista. O celular acaba tornando o meu mundo mais introspectivo, mais fechado. Então, ter esse olhar para o outro é de essencial importância. Você falou que nós estamos em quinto lugar no mundo com pessoas com depressão. Seria isso? Com depressão. E quais são os maiores problemas? Está relacionado mais ao que essa depressão? Ansiedade ao futuro ou algum problema do passado? As duas coisas, na verdade. A gente tem um histórico, o histórico familiar, um histórico de vida e também ao mundo. A gente não pode pensar nisso sem pensar num contexto geral. num mundo onde se cobra demais, onde as pessoas querem sempre mais, sempre ser mais produtivos e acabar dando conta de várias coisas quando, na verdade, nem sempre é possível. Óbvio, estou conversando aqui com a psicóloga Carla Torres sobre o janeiro branco. É um momento onde a gente para para cuidar de nós mesmos, na nossa própria saúde mental. Porque é tanta coisa. E principalmente nesse período, né, Carla, de muita informação. Você falou do celular, muita coisa. E a gente acaba esquecendo da gente. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, assim, quando é que eu posso achar que estou precisando de ajuda? Mudanças de comportamento. Quando você percebe que não está conseguindo dar conta. Dá conta de uma tristeza que está sendo muito recorrente. Dá conta de uma insatisfação que eu não percebo um objeto direto. Então, busca-se ajuda. E eu falo, tanto ajuda profissional, como também dialogar sobre isso. As pessoas têm dificuldade de falar sobre si. Se fala muito do que está fora, do concreto. Mas dentro dos seus sentimentos é difícil. Existe aquele caso que eu digo, esse caso eu não vou conseguir resolver. Eu não consigo resolver. A pressão vai começando nas costas. Existe algum caso impossível de resolver, Carla? Não, impossível não. Tudo é a forma como você olha para algo. O problema está ali, mas você tem diversas formas de encará-lo, de pensar sobre ele. Então, assim, janeiro branco, saúde mental. Saúde mental nas nossas emoções. Será que eu tenho condições de prestar atenção nas minhas próprias emoções, Carla? Eu consigo me autoconhecer? Sim. Na verdade, o primeiro passo é você identificar. O que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Por que isso está me afetando tanto? Como é que estão as minhas relações? Relações familiares, relações profissionais, relações amorosas. E como essas relações estão me afetando? Então, o primeiro passo é identificar. E aí eu percebo. Consigo dar conta sozinha? Não. Então, eu converso, eu dialogo. Eu busco uma ajuda também. Tem profissionais aí capacitados para isso. É só procurar bons profissionais. Exatamente. Qualquer tipo de ajuda, até um amigo para conversar às vezes, né? Muitas vezes, sim. Obrigado. Nós conversamos aqui com Carla Torres, psicóloga, que veio falar sobre janeiro branco. A diferença entre janeiro branco, que eu gostaria de sua ajuda, e outubro amarelo, outubro amarelo? Outubro amarelo. Não, setembro. Setembro amarelo é prevenção ao suicídio. É algo direcionado exclusivamente ao suicídio. O janeiro branco é a saúde mental, emocional, de uma forma geral. É dizer, você se preparar, né? Exatamente. Se manter forte para o ano. Isso, isso. Obrigado, Carla. De nada. Uma boa tarde.